Olá, sou Hélia Mendonça, mãe de um casal e avó de uma linda neta. Tenho origem humilde, sou filha de valquíria, mulher valorosa e de hélio, homem muito trabalhador. Fui educada dentro dos princípios cristãos, sou amiga de todos. Amo a natureza e os animais, sou uma eterna aprendiz. Devemos ter coragem e ser gentis. Nesta missão, eu conclamo mulheres. Na história, só mulheres lutaram por mulheres. Estudantes, só uma educação de qualidade pode transformar a real situação do nosso país. Agricultores, hortas orgânicas, agricultura sustentável é o caminho para o nosso futuro. Empreendedores, eu quero ver o nosso potencial turístico, litorâneo e rural, pulsando a todo vapor. Ambientalistas, recicladores, já conhecemos o caminho. Amante de animais, nossos peludos merecem atenção. Idosos, sempre é tempo de aprender e curtir a vida. E nesta missão, eu conclamo todos vocês. Vamos juntos. Transformar o nosso município é possível. Acreditem. Vamos plantar hoje a semente que florescerá no nosso futuro.